Bom dia, meus amores! Como vocês viram ali na introdução do vídeo, estou indo embora. Gente, essa noite aqui, deixaram a luz aqui da garagem acesa. Estou moída. Deixaram todas as luzes da garagem acesas. Não sei quem foi o filho de Deus perfeito que fez isso. E clareou meu quarto, né? Quer dizer, não consegui dormir porque ficou aquela luz, aquele holofote na minha cara, né? Ai, credo, a melhor coisa que estou fazendo é ir embora mesmo, porque eu só estou me estressando aqui, viu? Aí depois, agora que eu vi onde que apaga a luz, porque ninguém falou nada para mim, né? Onde que apagava a luz. Ou seja, não dormi, né? Tive uma noite daquelas, abençoada, né? Aí agora estou terminando de arrumar as coisas e vou amanhã. Vou viajar amanhã. Por mim, queria ir hoje já, sabe? Mas eu estou... Ai, só consegui passar para amanhã. E aqui não é para qualquer lugar que tem, sabe? Ônibus. Então vou ter que fazer aí uma labarisma aí de viagem. Mas vocês vão ver aí onde que eu estou indo, tá bom? Então deixa aqui nos comentários para onde que você acha que eu estou indo agora aqui de Peruíbe. Eu vou virar aqui um pouquinho, para a gente conversar mais um pouquinho aqui, vou para a gente ver a praia, tá bom? O dia está lindo, está fresquinho. Estou até com uma blusa aqui de manga comprida. Eu vou só ali dar um chauzinho para a praia, né? E... Para ter mais um papo aqui com vocês, né? Então, gente, foi isso. A minha noite foi daquelas abençoadas, né? Aí eu tentei colocar aquele tapa-olho, sabe? Que a gente ganha na viagem do avião. Mas é aquilo que fica prendendo também o rosto da gente, daí não deu certo. Ou seja, eu fui até acho que mais de duas e meia da manhã acordada tentando dormir. Porque eu não sei você, se você consegue, mas claridade para mim é complicado também, viu? E lá, assim, por mais que tenha janela dessas de fechada, sabe? Mas tem as frestinhas, né? Que é para aquele respiro da janela e acaba entrando claridade por lá, né? Então ficou muito claro o quarto. Meu Deus, para você ter uma ideia tão clara que ficou, que dava para eu andar, assim, eu via, sabe? Tudo dentro do quarto. E, nossa, é claridade para dormir é a pior coisa que tem, né? E aí não dormi, né? Está um dia lindo, lindo, lindo. Bastante gente também, né? Quer dizer, bastante gente não, né? Mais perto do que estava esses dias aqui. É que tem bastante gente na praia. Pode ser que dê um sonzinho de vento ainda, porque está ventando, tá? Ah, tem umas barraquinhas lá na praia, ó. Tem aquela barraquinha de petiscos. Ó, o senhorzinho sentadinho aqui. O que era bom lá na praia grande é que eu tinha cadeirinha, né? E dava para levar a cadeirinha lá na praia e ficar sentada lá, né? Aqui já não tinha cadeira e também era mais longinha. Bom, se bem que tivesse cadeira até dava para trazer, porque também o que é duas quadras, três, né? É isso, gente. Deixa aqui nos comentários onde vocês acham que eu estou indo. Não teve jeito, viu? Ai, estava me estressando demais. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Saúde em primeiro lugar, né? Saúde mental da gente tem que estar em dia, porque se você não tem saúde mental, você acaba adoecendo o corpo, né? Aqui é gostoso tudo, mas é essa parte aqui que é gostosa, né? Puxa vida, e eu perguntei ainda. Olha, antes de eu alugar lá, eu falei com a proprietária. Só falei, olha, eu estou vindo já de um mês aqui estressante, aqui de praia grande. Eu preciso de um lugar silencioso. Ah, não, você vai adorar aqui. Não tem criança, não tem cachorro. Mentira que cachorro o tempo fez cocô duas vezes na garagem lá, né? Então, muitas vezes você confia, né, no que a pessoa fala pra você. Eu confiei, né? Ela falou pra mim que não tinha cachorro, que os vizinhos eram silenciosos, né? E que o máximo que podia acontecer era no final de semana vir gente ali pra praia, né? Só que assim, veio, gente, além de tudo que estava ali, né, já no dia a dia, veio gente que, por sinal, ontem deixou ali a luz acesa também na garagem. Não sei se é proprietário, se é descuidado mesmo. Falta de consideração com os outros. Não sei. Mas vieram e uma barulheira, uma barulheira, uma barulheira. A gente falou, tanto barulho fez que até o vizinho, que é o barulhento meu, abriu a janela lá uma hora e deu um berro com o povo, sabe? Ah, seus retardados! Eu falei, ixi, olha lá, tá até o menino que é do lado aqui, tá estressando, né? Porque realmente estava estressante, sabe? Uma voz aiada, uma falação, uma risada aiada, até 11 horas da noite. Mas o dia inteiro, vocês não têm ideia, o que o feriado foi na quinta-feira, né? Eles chegaram na quarta-noite. Então, ficou assim, dias ali, sabe? Fazendo, hoje é o quê? Sábado? Domingo? Ficou dias ali fazendo. Hoje nem sei como é que vai ser, né? Hoje já termina aqui o final de semana. E já vão embora, né? Ai, credo. Deus paiva. Até o moço vizinho lá ficou estressado com o barulho do povo. Então, ela falou pra mim que era tranquilo, né, gente? Que a internet era boa, cheguei lá, a internet não funcionou. Aí ela teve que comprar uma internet, um pacote de internet pra colocar pra mim pra poder trabalhar. Então, um monte de coisa que ela falou que era X e não era, né? Era Y. E a gente acredita, né? Porque a pessoa tá falando ali, você vai achar que é mentira da pessoa, né? E tem aquela coisa também. Às vezes, o que é silencioso pra um não é pra outros, né? Então, complicado isso, viu? Uma criança não tinha, mas tinha a criança que chegou no final de semana, né? A criança também, quando o Dana gritar, né? Pois é uma benção, né? Ai, mas tô indo embora já, vou pra uma cidade maior, vou, sabe? Ver se eu desestresso um pouco. O problema é que também, às vezes, quando você sai assim de última hora, você acaba perdendo coisa, né? Você compra a cor que nem ficou um galão inteiro de água, né? Olha lá, as crianças, ó. Olha só. Ai, alegria. A alegria das crianças. É isso, gente. Então, eu tô indo embora. Tô indo embora. Porque não deu muito, não virou aqui. Mas tá bom. Agora eu tô indo embora. Vamos ver pra onde que, né? Se vai dar certo outro lugar. Duro, né? Ah, e as crianças na praia. Tem umas pessoas que são simpáticas, mas tem outras que nem bom dia não falam. Estrangers, né? Mas, no frigir dos ovos, teve mais pessoas boas e simpáticas do que antipáticas. Uma ou duas só, simpaticinhas. Olha lá. Ficaram. A criança que foi lá brincar no carrinho da mulher, ó. Eu amanheci com náuseas. Não sei se eu comi alguma coisa ontem que me fez mal pro fígado. Não comi nada de... Eu acho que o sistema é emocional mesmo, né, gente? Que acaba refletindo no corpo, né? Aí, agora, vou subir aqui. Caminhar ali na calçada. É isso, gente. Eu só passei mesmo pra falar um oi. Pra atualizar vocês que eu tô indo embora. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham. Pra onde que eu tô indo. E a gente se fala aí no próximo destino, tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima viagem. Tchau.